O Ser Consciente, a Quarta Força, Capítulo 1, Parte C, Modelos e Paradigmas O processo da evolução antropológico, sociológico, psicológico da humanidade vem impondo, ao largo do tempo, necessárias releituras e revisões de paradigmas variados que entram em choque com as descobertas do pensamento e a natural aceitação cultural de processos renovadores, estruturados na experiência humana diante dos conceitos tradicionais. Na área psicológica, por exemplo, a rigidez dos postulados ancestrais vem sofrendo fissuras estruturais diante da volumosa contribuição das filosofias orientais, ora, desveladas ao ocidente, ao mesmo tempo em que as conquistas relevantes da parapsicologia, da psicotrônica, da psicobiofísica, da física quântica, da biologia molecular vem confirmar os paradigmas do espiritismo, dilatando o campo da realidade humana, antes do berço e depois do túmulo, assim, modificando a concepção dos estados alterados de consciência, que deixaram de ser patológicos para se confirmarem como de natureza paranormal. Como consequência, o estudo e a observação imparciais dos fenômenos anímicos e mediúnicos não mais se submetem aos modelos estreitos da psicologia tradicional, tornando-se urgente a adoção do comportamento transpessoal em face da sua abrangência, no que diz respeito ao homem integral. Criada pela necessidade de autorrealização urgente de novos e complexos paradigmas, graças ao devotamento de homens e mulheres notáveis que aprofundaram na vida parafísica a sonda da investigação psicológica, a quarta força pôde contribuir para uma interpretação mais coerente e racional do que ser pensante, sem descartar a possibilidade da precedência e sobrevivência da consciência, a concepção fetal, assim como a anoxia cerebral. Antes desprezadas ou marginalizadas por contundente preconceito, as manifestações paranormais deixaram de ser epifenômenos do sistema nervoso, para tornarem-se expressões da realidade em níveis mais profundos da consciência humana. O advento da psicologia transpessoal ocorreu num momento grave do desalinho comportamental das gerações novas, dos anos 60 do século passado, e por se tornar evidente a necessidade do desenvolvimento da psicologia humanista, surgida na ocasião, mediante a ampliação dos seus conceitos e aceitação de novos paradigmas, qual sucedeu na década imediata, consoante Previra Maslow. Assim, a psicologia transpessoal tem como meta ampliar a sua área de pesquisa, levando em conta as experiências do ser em laboratório e no comportamento humano, vinculadas às necessidades do equilíbrio da saúde fisiopsíquica e da satisfação planificadora. Como resultado, estrutura-se nas conquistas da ciência contemporânea, unidas às contribuições vivenciais da experiência oriental, desenvolvendo as possibilidades adormecidas da criatura, o seu incessante vir a ser. A sua proposta objetiva é tornar-se parte das multidisciplinas do comportamento, que contribuem para o logro da saúde mental. Impossível descartar-se hoje os fatos decorrentes dos estados alterados de consciência, que são importantes para o equilíbrio fisiológico e o bem-estar psicológico dos indivíduos. O ser transcendental deixa dessa forma o estágio de paranoide, assumindo a paranormalidade indispensável à harmonia do seu comportamento com a sua realização psicológica. As experiências terapêuticas de muitos analistas transpessoais demonstraram que os seus pacientes transcendem os níveis normais de consciência, quando estimulados por drogas químicas, autossugestão, yoga, hiperventilação, indução hipnótica, concentração, meditação, oração, interferências mediúnicas. Nesses estados, dilatam-se-lhe a percepção dos sentidos, a lucidez, o conhecimento do passado e do futuro, como expressões essenciais da natureza humana, após os quais há o retorno da saúde, quando em psicoterapia, do bem-estar, do relacionamento interpessoal. O ser humano, desse modo, deixa de permanecer fragmentado para tornar-se inteiro. Todos os modelos e paradigmas são passíveis de revisão, confirmação ou modificação. Os antigos modelos psicológicos, por estreiteza de visão, não abarcavam as atuais conquistas, que facultam mais ampla compreensão da personalidade humana, do inconsciente, do eu profundo. Uma larga documentação experimental, porém, veio facultar o surgimento do modelo transpessoal e dos seus atuais paradigmas. A psicanálise, por exemplo, tem concepção específica em torno da determinação da conduta, conflitando com a natureza da modificação do comportamento. O psicanalista enfatiza as forças intrapsíquicas como fundamentais, predominantes, responsáveis pelo comportamento. Já os comportamentalistas estabelecem uma indissociáveis da conduta, as condições ambientais. Desse modo, surge o quesito de motivação determinando o comportamento. Seja a libido, motivação freudiana, o anseio de superioridade, como superação dos instintos agressivos, motivação adleriana ou o imperativo ambiental. Motivação comportamentalista, o ser elevado ao êxito nas suas buscas, não podendo fugir a uma ou outra dessas condições. Antes desse alargamento da visão transpessoal, todas as experiências místicas eram tidas como neurose narcisista, e a conquista da iluminação era considerada como uma automática regressão a estágios intrauterinos. Nesses choques de modelos e propostas, tornava-se inevitável a disputa em torno de qual seria o verdadeiro com desprezo pelos demais. O estudo transpessoal não pretende ser único, antes alarga os conceitos existentes, respeita-lhes a validade, buscando desenvolver e ampliar as dimensões da natureza humana e a sua realidade intrínseca. O seu potencial é imprevisível e o ser espiritual é imensurável na sua estrutura profunda, que lhe cabe desenvolver ao largo das sucessivas reencarnações. Unindo tecnologia e observação à experiência e treinamento paranormal, desenvolvem-se-lhe os recursos latentes no rumo do infinito. Um novo modelo e paradigma transpessoal, portanto, estrutura-se na sabedoria do Oriente e nas modernas experiências do Ocidente, compondo o homem, o ser interior, espírito, perispírito e matéria, conforme a proposta kardeciana, embora a nomenclatura diferenciada que vem sendo dotada pelos psicólogos e terapeutas transpessoais. A nova estrutura do ser humano À medida que a psicologia vem aprofundando a sonda da investigação nos alicerces psíquicos do ser, tentando compreender as alterações da consciência, mais se agigantam as perspectivas do conhecimento para tornar a existência humana mais digna de ser vivida. A súbita mudança de conceitos cartesiano-neutoniano a respeito de tempo e espaço, graças aos admiráveis descobrimentos da física quântica, em face dos nobres intentos vitoriosos das neurociências e da biologia molecular, em razão do aprofundamento, estudo do cérebro através da holografia, diante da análise cuidadosa dos estados alterados de consciência, por meio da hipnose, da aplicação de drogas psicodélicas, da meditação, ensejou melhor visão em torno do ser humano e sua grandiosa dimensão. Estudos acurados dos hemisférios cerebrais concluíram que o esquerdo é responsável pela razão e lógica, pelas funções verbais, pela globalização, enquanto o direito se encarrega do comportamento místico, indutivo, intuitivo, orientação espacial. Como consequência, estabeleceu-se que os ocidentais, que nos ocidentais, o hemisfério esquerdo é mais desenvolvido do que o direito, este mais usado pelos orientais e, por isso mesmo, portadores de mais amplos recursos. Por outro lado, graças aos estudos e observações de alguns neuropsiquiatras, constatou-se que todo o cérebro é detector da memória, necessitando de ser devassado para melhor compreender-se os múltiplos fenômenos paranormais de que se faz instrumento, ora, inconscientemente, noutras ocasiões, mediante induções, concentrações e contribuições conscientes. A psicologia transpessoal e a parapsicologia, unindo-se para interpretar os estados alterados de consciência, eliminando a esdrúxula e tradicional explicação de que são fenômenos patológicos, aproximam-se da realidade do espírito, que é indissociável de todo acontecimento físico e psíquico. Toda a gama de fenômenos parapsicológicos na ordem psigama, clarividência, telepatia, pré- e retrocognação, escrita automática, ou psicapa, transporte, ectoplasmia, desmaterialização, bicorporeidade, conduz à certeza de um agente racional e lúcido, o espírito, como causa de todas as manifestações, encontrando-se encarnado ou não. O ser organicista, em razão disso, cede lugar ao indivíduo psí ou espiritual, portador de percepções extrasensoriais e faculdades mediúnicas, que lhe constituem instrumentos de trabalho e progresso, mediante as experiências continuadas na esteira das reencarnações. O espírito é a base da psicologia transpessoal, conforme demonstra a ciência espírita, em inumeráveis experiências mediúnicas. Essa visão nova explica os desarranjos comportamentais, as diferenças de coeficiente intelectual, os estados patológicos variados, ao mesmo tempo, enriquecendo as psicoterapias com arsenal de informações libertadoras, auridas no estudo das obsessões, das reencarnações e dos desconcertos mediúnicos. Desse modo, o ser humano supera a condição reducionista, a que foi submetido por alguns psicólogos e amplia a dualidade corpo-espírito, para apresentar-se em estrutura completa, que abarca todas as ocorrências que lhe sucedem. Organizando o corpo somático, o espírito se utiliza dos equipamentos do perispírito, tornando-se o indivíduo um ser trino, no qual a morte física dilui a forma sem aniquilar a sua realidade, transferindo, mediante o corpo intermediário, para o espírito que cedia a vida, conquistas e prejuízos que lhe programam os futuros renascimentos. A unicidade da existência corporal não corresponde à realidade em face das diferenças morais, culturais, sociais, psicológicas, orgânicas, que caracterizam as criaturas humanas, estagiárias nos mais diferentes patamares da vida. A reencarnação, pelo contrário, faculta a compreensão dos fenômenos evolutivos, favorecendo todos os seres com as mesmas possibilidades de crescimento, desde a monera ao arcanjo, vivenciando as mesmas oportunidades e adquirindo sabedoria, conquista do conhecimento e do amor que culmina em sua plenitude. Reconhecida a nova estrutura do ser humano, espírito, perispírito e matéria, a psicologia pode melhor penetrar nos arcanos do inconsciente que possui todo conhecimento de tempo, passado, presente e futuro, como a dimensão de espaço, o infinito no finito. Sediando o espírito, conforme a visão espírita severa, a lei de Deus está escrita na consciência, detentora da realidade que há pouco e pouco se desvela, conforme a evolução do próprio ser, no seu processo de lapidação de valores e despertamento das leis que nela dormem latentes. Nos alicerces do inconsciente se encontram todas essas bênçãos que lentamente assomam a consciência e se tornam patrimônio da lucidez, fazendo o ser compreender que nem tudo quanto pode fazer deve-o, da mesma forma que nem tudo quanto deve, pode, conseguindo a sabedoria de fazer somente o que deve e pode, como membro consciente que age de acordo com a harmonia cósmica. Esse, o grande desafio para a psicologia profunda, qual seja, avançar cada dia mais na interpretação do ser humano, sem deter-se em modelos estáticos tradicionais atentas às informações das demais ciências e do espiritismo, assumindo uma posição aberta e holística.